Olá, alunos! Continuamos com o nosso conceito de ecologia, lembrando, tema fundamental para o Enem. E hoje nós vamos trabalhar de alguns aspectos importantes em ecologia, que são a sucessão ecológica, os biomas, os ciclos biogeoquímicos e o desequilíbrio ecológico. O que é a sucessão ecológica? Sucessão ecológica é uma alteração das comunidades ao longo do tempo. Se você pegar um pasto e abandonar o pasto, você acha que o pasto vai continuar sendo pasto para sempre? Não vai. Aos poucos, ele vai sendo recolonizado, sendo estabelecidos arbustos, árvores, até novamente ter uma formação florestal se estabelecendo ali. Então, esse processo de transformação das comunidades ao longo do tempo é um processo de sucessão ecológica, que quando ocorre em um ambiente estéreo, como uma ilha vulcânica, está ocorrendo a partir do nada em um ambiente estéreo. Então, ele necessita do estabelecimento, primeiramente, de líquens e cianobactérias, que além de produtores são capazes de fixar nitrogênio no solo. Depois dessa comunidade, que é chamada comunidade pioneira ou excesse, se estabelecem musgos, se estabelecem samambaias, se estabelecem gramíneos e, aos poucos, você tem um aumento da complexidade desse local. Essas comunidades intermediárias são chamadas séries ou comunidades serais. E, no fim desse processo, é lógico, né, gente? Depois de milhares de anos, milhões de anos, você pode ter ali o estabelecimento, por exemplo, de uma floresta tropical pluvial. E essas comunidades que chegaram ao máximo de desenvolvimento das condições climáticas do local são chamadas de comunidades climates. Esse processo sucessional que eu acabei de exemplificar é uma sucessão primária ou secundária? Uma sucessão primária, porque ela é a primeira sucessão a se estabelecer nesse local. Agora, um pasto abandonado, uma floresta que foi queimada, eles sofrerão um processo de sucessão secundária, uma vez que eles não precisam ter todos os passos do processo sucessional, mas somente as séries e o clímax, uma vez que ali há resquícios da comunidade anterior. Ao longo da sucessão, existem algumas modificações importantíssimas que você tem que enxergar. Ao longo da sucessão, ocorre um aumento da diversidade, ocorre um aumento da biomassa, um aumento da complexidade, um aumento das feias estróficas, né? Que vão se tornando cada vez mais complexas. E preste atenção, uma diminuição da produtividade líquida. Porque a produtividade líquida é a fotossíntese menos a respiração. É o que sobra de matéria orgânica ali. Ao longo da sucessão, a biomassa vai aumentando, aumentando. Para a biomassa aumentar, a produtividade líquida tem que ser maior que zero. A fotossíntese tem que ser maior do que a respiração. Agora, chegando no clímax, a gente não encontra estabilidade? Se a gente encontra estabilidade, a comunidade está crescendo? Não. Ela está diminuindo? Também não. Então, se ela não cresce nem diminui, tudo aquilo que é produzido é consumido, a produtividade líquida é igual a zero. Por isso que as comunidades clímax do ambiente terrestre, que são os biomas, tem um saldo positivo de oxigênio para a atmosfera muito pequeno. Pois, se tratando de comunidades clímax, pelo menos em tese, a produção de oxigênio via fotossíntese tem que ser igual ao consumo de oxigênio pela respiração. O que nós vamos ver agora é como esses biomas se diferem, dando ênfase aos biomas brasileiros, floresta tropical, caatinga, cerrado. Afinal de contas, conhecer o Brasil é muito sobrado, né?